No Rio de Janeiro, especialistas participam de ato público para propor soluções de enfrentamento à atual política do governo Bolsonaro. A reportagem é de Carmen Célia. Diante das agressões, o enfrentamento. E ele já é realidade em várias frentes, com os estudantes e o povo nas ruas, os recursos parlamentares e jurídicos no Congresso e outra arma poderosa contra um governo antidemocrático, a união das ideias em uma sociedade reorganizada. Este ato público marca a volta aos debates no Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, o IBEP do Rio, onde o auditório lotado é a prova do interesse por mudanças. O que nos une a todos aqui, de uma maneira ou de outra, até pessoas que pensam diferente, no caso de mim ou de nós, em relação a muitos temas, é a defesa do discurso racional. Eu acho que nós temos que ser capazes de colocar, defender a capacidade de discussão. Posso discordar de A ou B, como discordo de tantos outros, mas tenho que ver que eu tenho em comum com ele ou com ela a necessidade do debate lógico, do debate racional, da não manipulação dos instintos ou das emoções mais primárias do ser humano. Eu acho que havia uma crescente percepção de que o caminho que estava sendo apontado, na rigor, não era um caminho. Era apenas uma sucessão de embates, uma sucessão de confrontações, uma sucessão de atos irracionais que não levariam a nada. Eu acho que isso é um despertar da sociedade. Na educação, as universidades e a pesquisa científica se tornaram o alvo do corte de verbas, mas pela guerra ideológica deste governo contra os avanços de governos passados. E as instituições podem parar por falta de recursos básicos. Um corte de 38% significa, na nossa universidade, cerca de 50 milhões de reais, significa que a partir de julho nós não vamos conseguir funcionar mais. O nome desse ato público, o ataque à razão, é uma referência aos ataques que vêm sofrendo as universidades, os estudantes, os pesquisadores brasileiros, diante das ações do governo Bolsonaro, que segundo os participantes aqui, são ações de desmonte do Estado brasileiro. Eu acho que esse evento, cujo título, aliás, é muito expressivo, o ataque à razão, demonstra uma reação da sociedade a essa manipulação que tem sido feita do irracional, dos elementos mesmo de loucura que existem no ser humano, para, em detrimento da sociedade brasileira, em detrimento da solidariedade, em detrimento da soberania, em detrimento da liberdade. Uma resistência da sociedade em relação a uma opressão do irracional. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.